Hello, meninas, detetive da diástase em ação! Recebi aqui na minha central, central da diástase, a foto de uma famosa cantora, dançarina, com uma barriga muito bonita, mas que tá com o umbigo um pouquinho estranho. Não me diga! Então, vamos solucionar esse caso, por que que ela tem diástase? Eu não vou falar que ela tem diástase antes. E aí, me mandaram a fotinho, querida detetive da diástase, será que a p*** tem diástase? Esse umbigo dela tá muito estranho, muito estranho. Então, vamos lá, vamos desvendar esse caso. Estamos falando aqui de ninguém mais, nada menos do que a famosa, maravilhosa Shakira. O que é isso aqui? Que ela, nos seus movimentos, começou a projetar um umbigo pra fora. Vamos ver esse umbigo? O que será que tá acontecendo? O umbigo pra fora é diástase? Como eu falei pra vocês, aqui nós desvendamos casos, mas também tem conteúdo. Então, vamos esclarecer esse tal do umbigo pra fora. É diástase? Não é diástase? Sim, umbigo pra fora é diástase. Existe uma diástase que acontece na região do umbigo, podendo ser maior ou menor, indo pra cima ou pra baixo. Mas a região do umbigo muito aberta, muito afastada, nós consideramos também diástase. Acontece que a região do umbigo é muito fácil de se ter hérnia, a famosa hérnia umbilical, que muitas vezes é cirúrgica. E exatamente o que está acontecendo aqui com a Shakira, que por mais que ela seja treinada, por mais que ela dance muito bem, por mais que ela tenha um corpo muito fortalecido, não foi capaz de evitar uma diástase e não está sendo capaz de segurar o umbigo dela ali pra dentro, né? E provavelmente já temos aqui um indício de uma hérnia umbilical. Agora um detalhe, muitas vezes vocês me perguntam assim, mas detetive da diástase, eu posso fazer zumba? Eu posso fazer jump? Eu posso dançar? Poder, você pode. Mas se você tem diástase, isso não é adequado. Por quê? Enquanto você não fortalecer os seus músculos abdominais da forma certa, e preste atenção aqui nesse vídeo, o movimento que tem que acontecer com os músculos abdominais, eles têm que se fechar. Então, quando você faz o movimento da zumba, ou fica lá pulando, 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 oi? Eu vou olhar pro seu umbigo. Eu vou olhar pra sua diástase, que não está sendo recuperada com exercícios corretos e adequados. Consequentemente, você pode piorar a sua hérnia, ou pode aparecer uma hérnia. E exatamente o caso dessa nossa querida, famosa, maravilhosa Shakira, uma barriga muito bonita, mas com diástase. Agora, veja bem a diferença do umbigo dela. Antes, estável. E agora, instável. Então, vocês percebem que existe uma tendência a piorar a diástase, a piorar o estufamento, a piorar o volume abdominal, aumentando aí o risco de uma hérnia umbilical. Então, caso desvendado, a nossa querida Shakira tem sim diástase. E provavelmente já está com uma hérnia umbilical. E se você me pergunta assim, mas Gisele, eu não estou conseguindo ver a diástase. Tem um outro ângulo aqui, de uma foto que, inclusive, ela fez pra uma capa de revista, onde ficou maravilhosa. Maravilhosa, mas que já temos indício da diástase aparecendo. Então, vejam essa sombra aqui, olha. Essa sombra já caracteriza uma diástase. Então, muito provavelmente, os movimentos de dança que ela faz estão piorando a diástase dela, estufando o umbigo. E eu já diria que ela está com uma hérnia umbilical. Caso desvendado. Se você quer se juntar à minha turma da detetive da diástase, pode mandar casos pra mim. Terei o maior prazer em desvendar todos esses casos. E desvendar a diástase das famosas. Então, quer saber mais sobre o meu programa, o meu trabalho? Ou se você tem diástase, clica aqui embaixo no link desse descritivo. Tem aqui um e-book pra você baixar. E você será sua detetive? Será que você tem diástase? Clica, faça o teste. E pode entrar em contato comigo, que eu vou desvendar o seu caso. Até mais! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.